O esquema de segurança montado e coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a Operação Arena 33, garantiu a tranquilidade dos 12.528 torcedores que foram assistir ao Clássico Mundial entre Brasil e Uruguai na Arena da Amazônia ontem. A operação encerrou já na madrugada de sexta-feira, sem ocorrências. O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, destacou que o planejamento integrado entre os órgãos da esfera estadual, municipal e federal permitiu que os torcedores pudessem chegar e sair do estádio com segurança. A missão foi muito bem cumprida. Não tivemos aqui hoje, dentro da Arena, nenhum delito, nenhuma infração. Não tivemos nenhuma ocorrência. Foi um sucesso. Foi um sucesso e graças, como eu falei, a esse trabalho de equipe que todos fizeram. Mas também é bom lembrar que não foi da noite para o dia. Nós estamos trabalhando nessa atividade, nesse jogo Brasil-Uruguai, já desde o início de outubro. Desde o momento que nós soubemos que a cidade de Manaus iria receber essa partida da FIFA, é que nós iniciamos o nosso trabalho, o nosso planejamento, planejamento integrado. Mais de 1.500 agentes atuaram na operação. O monitoramento de toda a área interna da Arena da Amazônia, bem como o perímetro externo, foi feito pelo Centro Integrado de Comando e Controle Local, montado no estádio. Ramonis Pener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. A Meronis Pener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. M nucleos perenciuxes. M M